Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Estou aqui com mais uma questão, a questão 14 da prova para professor de matemática do segundo segmento do ensino fundamental na Prefeitura Municipal de Miracema. Prova feita, realizada essa no dia 4 de fevereiro de 2024, pelo Instituto Consulplan, e vamos responder, resolver essa questão. Questão 14. O Alessandro, o Bernardo e o Clécio concorrem à vaga de presidente da Associação Atlética de Engenharia de uma universidade. A eleição contou com 1.180 votantes e cada um votou um único, um único candidato. Observou-se que o Alessandro recebeu 140 votos a mais que o Clécio. E o Bernardo recebeu o dobro de votos do Clécio, então A, B e C. Então, todo mundo está com referência a Clécio, eu não sei quem é Clécio, eu coloco o X, tá? Com base nessas informações, pode se concorrer o quê? Vamos voltar aqui. O Alessandro recebeu 140 votos a mais que o Clécio. Se o Clécio recebeu 2X, então o Alessandro vai ser X mais 140. E o Bernardo recebeu o dobro de votos do Clécio. Se o Clécio é X, o Bernardo vai ser 2X. Com base nessas informações, podemos... Aqui a letra A, B, C, D fazem afirmações, só que não é a pergunta, né? Então, eu vou ter que saber quem é esse X e, a partir daí, analisar essas respostas. O Alessandro fala que o total é 1.180. Então, eu vou somar isso aqui tudo. 1X com mais 2 com mais 1, vai dar 4X mais 140, é igual a 1.180. 4X é igual a 1.180, 1.180 menos 140. 4X é igual, subtraindo isso aí tudo, vai dar 1.040. Dividindo agora, X é igual a 1.040 dividido por 4. O que vai ser igual, se eu pegar e dividir 1.040 por 4, eu vou encontrar 260. 260 é o meu X. Então, o Clécio teve 260 votos. O Bernardo teve o dobro, se eu dobrar 2.070 a 520. E o Alessandro teve 260 mais 140. Então, 260 mais 140, mais 0, aqui 10, vai 1, é o 400. Então, aqui teve 400. Vamos analisar agora as afirmações feitas nas alternativas. O Clécio recebeu 250. Não, falso. Foi 260. O Alessandro ganhou a eleição. Quem teve mais votos foi o Bernardo. Falso. O Alessandro recebeu mais de 420. Não, foi 400 só. Então, falso. E o Bernardo recebeu 120 votos a mais coleção. Ó, um foi 400, outro 520. 120 mais, letra D. Gostou? Se você gostou, se inscreve no nosso canal. E nos ajuda a te ajudar. Fica com Deus e até a próxima, hein?